A Fazenda vem aí, foto, reprodução, a direção da TV Record já planeja a nova temporada do reality show A Fazenda que entra em sua décima edição na emissora paulista, O Retorno da Ação no ano passado animou a alta cúpula que prepara grandes novidades para a temporada desse ano, após Noivo de Mara Maravilha fazer afirmação, Marcos Harter rebate e diz, ciúmes De acordo com informações do jornalista Fernando Oliveira, o canal iniciará no próximo mesus Convites para os famosos, que quer contar com novos nomes polêmicos e ex-integrantes de outros Realites, nomes como o do ator Theo Becker, da apresentadora Janaína Jacobina, do jogador Viola e da modelo Denise Rocha que causaram no reality show, são os mais cogitados para entrar, na décima edição do programa, os convites só serão feitos a partir de junho e, A Fazenda 10 deve estrear apenas em setembro, mais nomes para a décima edição do, reality show A Fazenda como o TV Foco já informou, a Record está mesmo disposta, a investir em mais uma edição do reality show A Fazenda, a atração, mesmo longe de marcar, seus índices das primeiras temporadas, continua registrando audiência satisfatória sempre que vai ao ar, Emily Araújo está irritada com Boninho e insatisfeita com a Globo, saiba o motivo décima, edição do programa ainda nem tem data marcada no canal dos bispos, mas os diretores da casa já tem algumas certezas, pelo menos quanto a convites, de acordo com o jornalista Fernando Oliveira, a emissora deve convidar Tati Minerato e Renata Teruel, para quem não sabe, elas foram destaques, noticiário de famosos recentemente após uma confusão na Gaviões da Fiel As duas saíram no tapa, literalmente, durante um ensaio da escola de samba, a décima edição de A Fazenda não será apresentada por Roberto Justus, a exemplo das duas últimas temporadas Bruna Marquezine da Trabalho e Dor de Cabeça na Globo, siga o TV FOCO no Instagram e fique por dentro de tudo, clique e toque aqui